Música Finalmente, hein? Ó, demorou pra voltar, hein? Bom, bom, agora eu tenho que fazer um resumo do que aconteceu, não é? Então, vamos lá, vamos lá. Eu vou começar, hein? Preste atenção no episódio anterior. Além de desviar a água da Nascente e quase secar o rio, eu, Marino Frágua, o Jogo por Água, preparei uma armadilha para pegar os irmãos Bobocas do Cabelo Verde. Só que aquela minhoca bilhoteira ali descobriu meus planos e ameaçou botar a boca no mundo e estragar tudo. E eu, eu não vou deixar. Assistam agora no quarto episódio de Gota d'água. Peguei! Não, menina, não! Porque eu sou mole, mas sou ligeira! Ah, veja, veja, o patarinho ali, ali, ali! Patarinho, monte! Ai, 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 ai! Ai, pessoal! Enganei o bobo na casca do ovo. Solta! Seu ranho de lesma gripada! Quietinha, quietinha, eu não vou te soltar nada! Os sopaços, os sopaços dos seus amiguinhos estão chegando, vamos embora! Minha vida! Toroteia, socorro! Cala a boca, cala a boca, cala a boca! Socorro! Carambolitas, vem, fica perto, fica perto de mim, fica, fica perto de mim, fica, fica bem perto de mim. Então, anda, não, mas, vai! Ai, perdão, não, vai, tá louco! Dá licença. Ih, desculpa, viu? Carambolitas... Oi! Toroteia! Tem pra sumir! Eu tenho uma corda aqui! Ah, uma corda! O que será que ela tá segurando, hein? Melhor não mexer! Ai, que 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 tem? Toroteia! Larga! Toroteia! Caramba, carambolitas! Caímos numa armadilha, Toroteia! Que surpresa tolinhos! É aquele encanador! Quer dizer, é a mesma cara, é outra roupa. Aquela roupa de encanador era só um disfarce para desviar o encanamento do quintal e roubar toda a água para mim! Socorro! Eu não tô rica! O que é assim? Ela está aqui e é minha refém! Socorro! Solte aí imediatamente, seu Patife! Ou então eu... Ou então eu... Ai, mas que medo de você! Que medo então! Ai, que medinho, que medinho! E outra coisa! Eu não me chamo Patife! Ah, não? Me chamo Marino Frágua! Não! Guburágua! Gente! Foi ele que... Espeça! Ou você vai virar um patê de minhoque, hein? Minhoquinhas, minhoquinhas! Fique tranquila, mantenha calma! A gente vai dar um jeito de tirar você daí! O único jeito que vocês vão dar de me matar de rir! Gente! Foi ele que desviou a água da nascente! Vocês têm que ir lá desfazer isso! Já falei pra ficar quieta! Você quer a língua boca a boca? Ah, coisa nascente! Droteia, droteia! É, que tal sistema clandestino de tubulações que a minhoquinhas já tinha falado, você lembra? Exatamente! Foi brilhante, não foi? E agora eu farei o seguinte! Eu vou amarrar vocês em uma pedra e vou jogá-las no rio! Não! Não, 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 não! Não, não! Todo mundo deve ser. É um rio, tá? É uma ursa! Eu tenho medo de ursas! Eu, eu, eu tenho medo de ursas! Eu vou deixá-los aí! É para a ursa, nha, 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 em você! Queria aproveitar esse momento Pra dizer que você vai ser sempre o meu irmão alegre, bonito, cantido e deigoso Bom, então eu queria aproveitar esse momento Pra dizer que eu te adoro, Doretella Ludovico, Doretella Quelônio, olha, tem uma onça por aí, uma onça terrível Então corra, corra mais que você puder Não, não, não Não vai dar pra correr, é melhor você esconder rapidinho Uma onça, não é? E por acaso é essa aqui, ó Quelônio, então era você o tempo todo Quelônio, olha, aquele encanador Eu já sei, já sei, já sei de tudo Eu estava aqui escondidinho e ouvi vocês falarem Agora vocês dois, saiam daí, saiam os dois daí Vão agora pra nascente rapidinho Tentem desfazer o que o bandido fez Pois o rio, o rio precisa de água novamente Tá, 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 tá Mas, ô, Quelônio Mas e a minhoquia? Ô, gente, eu já dei o meu jeitinho Agora eu vou pro vilarejo dos piscadores, visse? Ah, que lune, olha, a gente encontrou um pescador do vilarejo E parece que a coisa não tá nada boa por lá, né? É, pois é Por isso que eu trouxe um carreto cheinho de mantimentos Que o pessoal do bairro juntou pra alimentar as famílias, visse? Que boa ideia, Quelônio Excelente Então vamos lá, saiam daí agora, vamos Ah, tá, 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 ô, peraí, Ludovico Ai, oi Peraí, eu acho que eu tenho alguma coisa aqui na minha mochilinha Ah, vou, deixa eu ver se alguma coisa me ajuda Alguma coisa útil, deixa eu ver Ah, aqui Aqui Deixa eu ver Aqui Eita Eita Simbora É É É, é isso Puxa, quanta coisa, Doroteia Ludovico Oi Eu não tenho mais nada na minha mochila É, e você tem alguma coisa aí? Ah, não sei Nada que sirva, só tenho uma Uma tesourinha É, sem ponta Ah, Ludovico, isso serve, vai Ah, eu sabia Deixa eu cortar Aqui, olha Aqui, deixa eu cortar Aqui, deixa eu cortar Aqui, deixa eu cortar Aqui, deixa eu cortar Pronto, olha a beleza Aqui, se eu Ai Ai, que bom Livre Então, pessoal Agora, simbora Vó Quando vocês voltarem da nascente Presta atenção Quando voltarem da nascente Passem no vilarejo E nós nos encontramos lá, vice Tá, tá A gente vai rapidinho Até já que não Até Pega isso aqui, Doroteia Vai Meu coração está Saindo pela boca Eu tenho um favor de onça Tomara que saia E pule bem longe Ah, mas agora Que eu me livrei da onça Eu vou pegar você E vou servir de aperitivo Para os meus peixinhos De aquário Tá legal Mas que Que barulho é esse Fudiga O que é isso Atenção Batalhão Atacou Ai, atacaram Ai, atacaram Obrigada, meninas Vocês foram espetaculares O Quelônio que nos convocou Ah, o Quelônio é muito sabichão mesmo Pode contar com a gente Meu guias Batalhão Meia volta Vou ver Obrigada Ai, ai Ninguém acaba comigo tão fácil assim não Porque eu sou mole Mas não me entrego Agora Eu vou chamar minhas amigas minhocas Para destruirmos toda a tubulação Que aquele marino frágua Colocou debaixo do solo Para desviar a água dos lençóis freáticos É Porque eu sou mole Mas sou eficiente Fui Vem, volta Água Volta Como é possível uma fonte secar assim? Isso é culpa dos humanos Eles são terríveis Olha A nascente Uma sereia É a Yara É a mãe d'água É porque ela vive no rio Humanos Humanos O que eles querem aqui? Aposto que acabar ainda mais com a natureza só pode ser Ou comigo? Quem sabe? Mas eu não vou permitir Querem saber o que eu vou fazer? Então não percam O próximo bloco de Gota D'água Bom pessoal No bloco anterior O Quelônio nos ajudou a escapar da armadilha do marino frágua É aquele vilão louco por água Bom A Minhoquias Ela também foi pega Não é? Mas o Quelônio disse que ela já tinha dado um jeito de escapar E agora nós chegamos aqui na nascente E vamos dar um jeito de fazer a água voltar pra cá Não é? Bom O que a gente não esperava mesmo Era encontrar uma sereia É Quer dizer Uma Yara Não é? Bom Será que ela vai nos ajudar? Ou não? É o que vocês vão ver agora Em gota d'água Humanos É Humanos Ai que linda Ela é linda mesmo Mas ela não está parecendo muito amigável não Dorotéria Imagina Ludovic Como é que eu vou ser desconfiada? Ai que isso? Vaza 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 Que isso? Que que? Ai O que você dizia hein Dorotéria? Nada É não deixar pra ela Uau O que será que a gente fez pra deixar ela assim tão brava? A gente A gente não fez A gente não fez nada Dorotéria Mas Dona Yara Acalme-se Nós somos apenas amigos É A gente só quer ajudar Ajudar É Como fez o outro? O outro? Que outro? Dorotéria Eu acho que esse outro que ela está falando é o tal do Marino Frágua Vocês não me enganam mais Vocês chegam assim com essa conversa mole E estragam tudo 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 Sem contar do lixo que vocês espalham por aí Vamos lá tentar Ai Yara Licença Dá licença Fica calma Tô chegando Suça Suça Fica de boa De boa Esse outro que a senhora está falando Ele na verdade é um vilão Um vilão Um vilão que tem um plano terrível É verdade A gente só quer ajudar E a senhora precisa acreditar na gente Acreditar? É Em vocês É Humano É Vocês são todos mentirosos Nossa Nossa Que generalizou hein Mentirosos Nossa Pegou a oportunidade Vamos explicar sobre a humanidade Dá licença Dona Yara A gente não precisa até falar desse jeito Obrigada Não precisa até falar desse jeito Porque olha A senhora não pode perder a fé na humanidade Ainda tem gente muito boa no mundo Viu? Muita gente boa Pode até ser Mas é melhor prevenir do que remediar Vou hipnotizá-los com o meu canto E levá-los para o fundo do poço secreto O único lugar que está protegido Ai 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 Lá Ai lá Lá É bonitinha Ai Ai Lá Ai 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 Não faça isso Piora! E milhas! Então você os conhece? Mudou de lado? Não! Eles são meus amigos! Meus de toda natureza também! Ah, já tive muitas decepções com os humanos. Não acredito mais neles! Mas em uma minhoca fofa assim como eu, você acredita, né? Ah, você é uma minhoca amiga! Sim! Trata bem da terra e ajuda um bocado no ecossistema! Então, então, dê uma chance a eles! É, mais uma chance! Mais uma chance! Mais uma chance! Ah, será? Será, dona Yara? A gente já passou tantas dificuldades pra chegar até aqui! É, a gente depois dá um presente também pra senhora! Presente! 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 Deixa aqui, deixa aqui! Ah! Adoro presente! Ah! Tá vendo só como eles são gentis? Doroteia! Tomara que seja um bom presente! Porque caso contrário, ela ficará furiosa! E aí, ó... Ba-bau! Aproxime-se! Ah, aproxime-se! A gente vai! A gente vai! Filau, que você vai aprontar aí! A gente já tem presente plantado! Vai! Ai! Já vou, já vou! Olha aí! Estamos chegando! Dá licença! Pode cá! Dá licencinho! Posso entrar? Dá licença! Vou entrar! Tô entrando! Ó, bonito aqui! Estamos aí! Estamos aí! Opa! Vou pegar o presente! É um pouco mortadela! Então! Que trouxeram! Aqui! Achei o presente! É... Um pente! Ah! Não perdeu! Aqui, peraí! Ah! Então... Aqui, ó! Que bonito! É uma anágua! Ai! Essa não! Essa não! Ai! Ai! Uma anágua e um pente! De onde ela tirou isso, gente? Pronto! Pronto! A gente já era agora! Ah! 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 Adorei! Ah! Adorou? Acertaram em cheio! Ah! 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 Que lindo! Sabia? E é bon... É fashion! Que legal! Pode usar assim se quiser! Olha que bonito que ficou assim! Pode! Não, mas dá pra usar assim! Assim também! Lindíssimo! É! Dá pra usar assim se quiser também! Olha que bonito! Ah! Olha! Olha só! Nossa! Você caiu bem! Muito bom! Olha! Nossa! Fica muito bonito! Olha como esmoaça o cabelo aqui! Direito! Feito! Ah! 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 Faz tempo que estou sem pente! Ah! Eu também! Adoro pentear o meu cabelo aqui na beira do rio! É, não é? É! Mas agora que o rio está assim! Mas vai melhorar! Dona Niara! Eu estou em obra lá no subsolo com mais um bando de minhocas! Nós vamos destruir os canos que estão desviando a água do lençol freático! É isso mesmo, Dona Niara! E nós viemos aqui também pra encontrar o cano que está tirando a água aqui dessa nascente, levando embora! É! Bom! Pessoal! Eu vou voltar ao trabalho, tá? Porque eu sou mole, mas sou bem disposta! Fui! Foi! Você vai dar uma licencinha da gente procurar o cano que está levando a água embora? Dá licença? Sim! Obrigado! Que bom, Dona Niara! Que bom! Vamos procurar a licença de caname! Deve estar por aqui! Ah! Hã? O que é aqui? Ah! Olha aqui! Aqui! Olha! Ah! 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 Genial! Maravilhoso! Mas eu não pensei em um detalhe. O ciclo hidrológico, se eu não dominá-lo, eu colocarei tudo a perder! Hã? Como assim? Ora, vocês não sabem o que é o ciclo hidrológico, a circulação de água no mundo, é? Ah, bom! Então não são tão tolinhos quanto eu imaginava. Pois então, o calor evapora água. Daí ela sobe, esfria, vira gotas que se juntam em nuvens e depois chovem por toda parte. E a água se espalhará novamente e tudo o que eu fiz será em vão! O quê? O quê? Bem feito! Não tem feito nada! Eu tive uma ideia genial! Eu vou fazer um ventilador gigante e supersônico que trará todas as nuvens da chuva pra cá! E daí? Daí nenhuma gota se perderá! Genial! Não acham? Eu sou realmente fantástica! Ah! Vocês não acham? Ai, que pedinha, que pedinha! Quem liga pra opinião de vocês? Afinal, sou o Marino Frágua, o louco por água! Mão sobra! Mão sobra! E puxa! E puxa! E puxa! Não dá! Não dá! Não tem como, não dá! Calma, Dorota, eu acho que esse cano aqui, ele deve estar preso em um monte de cano, assim, por baixo da terra. Ai, é difícil puxar mesmo. É difícil. Ai! Ai! Tô cansadinha! Peraí, ai, quanto barro! Ai! Obrigada! Ai! Não sei! Ah! Obrigada, amigos! Ai! Pelo esforço, mas pelo jeito... Não tem jeito! O quê? O quê? Comei tudo! Não! De jeito nenhum! Pensei assim! Dona Yara, o que é isso? Cadê... Não, cadê aquela Yara que tem esperança? Você não fica assim! Não! Pra tudo nessa vida! Tem jeito! Claro! Pra tudo tem jeito! Menos pra morte, né? Menos pra morte... Tive uma ideia! Tive uma ideia! Tive uma ideia! A gente pode ir até o vilarejo, chamar toda a população do lugar e aí eles ajudam a gente a puxar os canos! Ah, não! A não ser que tenha todo mundo ido viajar com aquela agente de viagens, né? Ah, é tão simpática ela! E olha, até que é uma boa ideia mesmo! Porque a senhora o Quelônio já deve ter chegado lá no vilarejo com os mantimentos! Tá todo mundo forte, bem disposto! É isso aí! Humanos espertos! Ah! Batilha, minha paimada! Toca aí! Yes! Beleza! Ah! Dona Yara! Bom, a propósito assim, só pra adiantar o assunto! Quando a gente chegar aqui com os outros humanos, no caso, né? A senhora não vai ficar jogando pedra, nem tentando hipnotizar todo mundo não, né? O que? O que? É verdade! Eu tenho que falar pra ela! Olha aí! Não se preocupe! Vocês fizeram acreditar novamente na humanidade! Puxa! Que bom! Bom, então! Tá resolvido! Então, vamos! Tendo 20! Xlé, xlé, xlé! Pá, pá, pá! Ah, quanto barro! Ah! Acho que agora a gente acaba de vez com os planos daquele Marino Frágua! O louco pro água! Vamos pro vilarejo e tudo vai ser como planejado, não vai? Bom, é o que vocês vão ver logo mais no último episódio de Gota d'água. Não percam. Xlé, 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 xlé. Fui. Fui.